Hoje eu vou fazer uma coisa diferente que eu ainda não tinha feito no canal. É, eu criei um perfil no Curious Cat, que pra quem não sabe é uma rede social que dá pra você mandar perguntas anônimas pra quem você quiser, pras pessoas que você segue. E se a internet já é um campo minado de ódio, se já é um lugar que as pessoas se escondem por trás dos avatares pra vomitar, pra despejar a sua própria infelicidade interior nas costas de quem tá feliz e alheio à existência delas, imaginem numa rede social que você pode falar o que quiser, pra quem você quiser, sem ser reconhecido e sem ser responsável pelo que você tá falando. Então é claro que lá no Curious Cat eu recebo muita provocação, recebo muito xingamento à toa, mas também tenho recebido muitas perguntas interessantes. E essa aqui eu achei tão legal e tão complexa que eu acho que não dá pra responder numa frasezinha lá, então eu vou trazer pra cá e transformar em um vídeo. A pergunta é, e eu não vou poder dizer de quem veio, porque como eu falei pra vocês, o Curious Cat é anônimo. Já aconteceu de você achar que um filme é tecnicamente ótimo, mas insuficiente pra despertar em você as mesmas emoções que despertou na maioria das pessoas? Pergunto isso porque acontece comigo quando assisto alguns filmes clássicos. Muita gente elogia e eu sei que são bons, mas não ressoam em mim com a mesma força que ressoam nas outras pessoas. Como eu falei, essa é uma pergunta interessante porque ela traz uma discussão sobre o que é cinema, sobre o que nos motiva a consumir arte, sobre qual é o tipo de relação que nós desenvolvemos com os filmes, com os artistas que a gente consome. E eu dividi a minha resposta em cinco pontos que eu acho que ajudam a explicar um pouquinho como eu vejo o consumo de arte, como eu vejo o papel da arte e também como eu vejo, no finalzinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, alguns aspectos da cultura contemporânea. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar que cada um é cada um. Parece óbvio, mas os filmes que vão impactar você não são os filmes que vão me impactar. E isso tem muito a ver com experiência de vida, com realmente o que você já viveu até hoje e também com visão de mundo. Então é claro que você vai assistir ao processo, que é o documentário agora que vai sair na semana que vem, e você vai sofrer, você vai ficar angustiado, se você é uma pessoa que está direcionada ao campo progressista. E esse filme vai mexer com você, porque você sabe o que está acontecendo no país, porque você fica angustiado de rever tudo aquilo de novo, jogado na sua frente. Se você é uma pessoa que acha que está tudo bem, que está alheia, que está realmente completamente alienada ao que está acontecendo, você vai passar pelo filme e o filme não vai mexer com você. E às vezes também em relação a coisas pessoais. Então recentemente, quando eu fiz o vídeo sobre Lady Bird, eu comentei que, claro, a gente pode consumir o filme, a gente pode apreciar o filme por diversos motivos artísticos, gramáticos, narrativos, estéticos. A gente tem um mecanismo psicológico da identificação que faz a gente se colocar no lugar da protagonista, mesmo a gente nunca tendo vivido as coisas que ela vive, até por ser de gênero diferente, por ser de um contexto social diferente. Mas é óbvio que o filme vai ressoar, vai bater, vai falar mais ao coração de pessoas que são mais parecidas com a protagonista. Então de meninas mais novas ou mulheres adultas mais jovens, ou mesmo mulheres adultas que lembrem que o filme faça lembrar da sua juventude, da sua adolescência. Então ontem mesmo eu coloquei no Twitter uma pergunta para os meus seguidores, que é qual filme que te faz se sentir mais quentinho? Aquele filme que você volta várias vezes, assiste de novo, porque ele é uma forma de comfort movie, né? Que é um conceito que eu tentei adaptar de comfort food. Que seriam filmes que você assiste de novo, e de novo, e de novo, porque eles te dão certa sensação de pertencimento. Isso tem a ver, claro, com motivos nostálgicos, com o momento da sua vida, então você volta muito aos momentos da sua infância, você volta ao momento que você vivia com uma pessoa que você ama, por exemplo, ou numa época especial da sua vida, mas também tem a ver com o tipo de personagem, com o tipo de ideia, com o tipo de história, e o quão relacionado você é a ela. Então, só para vocês verem, todos esses elementos que eu dei são elementos muito pessoais. Então, em primeiro lugar, eu acredito que é super ok, super normal, um filme que mexe comigo, que causa uma transformação interna, que me proporciona uma epifania. Não vai ser o mesmo que faz isso com você, e cada pessoa tem uma experiência diferente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que cada filme é cada filme. Então a gente tem mania, e eu acho que isso varia também, de acordo com o número de filmes que você assiste. As pessoas que veem menos filmes, que só veem filmes de vez em quando, em ocasiões especiais, e que tratam o ritual de assistir a filmes. De uma maneira que eu trato, por exemplo, o ritual de ir ao museu, que não é algo que participa do meu dia a dia, mas que ocasionalmente eu vou, então eu não sou letrado, digamos assim, eu sou um leigo nas artes plásticas, por exemplo, mas eu sou um apreciador eventual. Então, qual que é a tendência dessas pessoas? Esperar que todo filme que ela vê, seja um filme que dê um murro no meio da cara, que seja aquele filme que abre a sua cabeça, que faz você pensar em você mesmo, que faz você mergulhar dentro de você, e analisar as suas relações no mundo atual. É todo filme que quer fazer isso? Não, é claro que não. É todo filme que quer fazer isso e consegue fazer isso? Não. É todo filme que consegue fazer isso, e de uma maneira profunda? Muito menos ainda. Então, eu acho que a gente tem que alinhar a expectativa diante dos filmes que a gente assiste. Então, ela fala muito da questão de técnica, e é claro que tem filmes que tecnicamente são impecáveis, mas que não vão fazer aquilo que você quer que ele faça. Você quer que ele faça você pensar sobre a sua vida, mas ele é um filme de terror que quer fazer você sentir medo. Ou uma comédia que só quer fazer você rachar de rir. Mesmo os filmes que fazem pensar vão fazer pessoas diferentes pensar em coisas diferentes e também em profundidades diferentes, de acordo com o primeiro item, porque cada pessoa é cada pessoa. E quando ela fala de técnica, técnica nas artes e no cinema, inclusive, ela serve para o resultado final, que é o impacto no consumidor. Então, por exemplo, se você tem um filme que é esteticamente, tem uma fotografia evocativa, tem uma montagem dinâmica, eficiente, tem uma trilha sonora também evocativa, tem uma direção precisa, tem atuações intensas, ele só vai ter o seu objetivo 100% atingido se ele mexer no espectador da maneira que ele quer que mexa. Então, sendo causando medo, sendo fazendo você rachar de rir, sendo fazer você pensar sobre a sua vida, sendo fazer você se emocionar e chorar e sair aos prantos do cinema. E um bom exemplo do que eu estou falando é o Mad Max Fury Road, o Estrada da Fúria. Alguns anos atrás, eu coloquei o Mad Max, Estrada da Fúria, como o melhor filme do ano. E aí, as pessoas que estão menos acostumadas a ver filmes, elas podem ter um pouco de hesitação e falar, não, mas como assim, por que esse vai ser o melhor filme do ano, se não é um filme que faz pensar, que faz eu refletir, ou que me melhora como ser humano. Mas é um filme que entra a parte técnica, é um filme tecnicamente tão espetacular, ele é um filme tão concatenado, com uma gramática visual tão sofisticada, tão rica, tão linda, que ele cumpre com perfeição, é um filme perfeito nesse sentido, aquilo que ele quer fazer, que é fazer você ficar tenso, envolvido na ação, numa jorrada de adrenalina de duas horas, que não tem picos, não tem muita variação, mas é uma jorrada só de adrenalina de duas horas, quando você acaba, você faz... E o filme consegue fazer isso através da direção, através da montagem, através da fotografia. Cidadão Kane, que é por muitos considerado o melhor filme de todos os tempos, ele também tem essa característica, por que ele é um filme tão eficiente naquilo que ele quer fazer, que é uma crítica ao jornalismo sensacionalista, que é uma análise da sociedade norte-americana, naquele momento ali, pré-segunda guerra mundial, e das relações norte-americanas também, ele só consegue fazer isso de uma maneira tão imponente, tão sofisticada, por causa da narrativa dele. E aí vão entrar, eu vou usar esses dois exemplos, do Mad Max e do Cidadão Kane, pra entrar nos dois próximos pontos. O terceiro ponto, que eu considero importante a gente discutir, é que a apreciação artística tá diretamente associada à base cultural. Então é claro que tem assuntos, que tem temas, que tem abordagens, que tem reflexões, que você só vai pegar se você tiver lido a respeito, se você tiver conhecimento a respeito. Então, por exemplo, uma pessoa que não tá acostumada, ou que não gosta, ou que não tem o hábito, ou que não tem isso na sua base, né, de currículo, mas de formação humana, de formação intelectual, discutir o papel da mídia na sociedade, ou como a gente é manipulado pela mídia, o papel que a mídia tem em moldar a política do país. Uma pessoa que não se importa com isso, ela vai olhar o Cidadão Kane, e ela não vai conseguir se conectar, porque ela não entende porquê, ela não entende os temas, ela não entende o que que tá acontecendo, o que que tá sendo discutido, o que é tão inteligente naquela abordagem do filme, e o que que ele tá fazendo a gente pensar. Então, nesse sentido, filmes como Ela, por exemplo, por mais que eles... E aí eu vou entrar no próximo ponto aqui, mas até aqui, nos três pontos que a gente colocou, é muito mais fácil você se identificar, porque ele trata de temas mais universais. Então, quem hoje em dia, em 2018, ou em 2013, 14, quando o filme foi lançado, não sofre com a dificuldade de se conectar mais profundamente com as pessoas, tanto no âmbito romântico, como de amizade, como sexual? Quem hoje em dia não é viciado nos meios de comunicação digital, né, no smartphone, e ao mesmo tempo se sente isolado, se sente sozinho, solitário, triste, tem um vazio dentro de si? Então, é muito mais fácil um número grande de pessoas se impactarem com esse tipo de abordagem, com esse tipo de tema, na verdade, do que com temas mais políticos, ou filosóficos, ou sociais, que são temas que exigem mais estudo, e que você não vai se identificar empiricamente, mas você vai se identificar mais intelectualmente, porque isso volta. Lá no segundo ponto, que cada filme é um filme, tem filmes que querem te pegar pelo coração, tem filmes que querem te pegar pela cabeça, pela razão, intelectualmente proporcionar uma experiência catártica, uma experiência transformadora. O quarto ponto, que eu acho que é essencial para tratar a questão que você citou dos clássicos, né, eu não acho que filmes clássicos vão fazer um papel, filmes atuais vão fazer outro, até se a gente pegar a comparação de países, também não. Ah, os filmes americanos servem para isso, os filmes brasileiros servem para isso, não acho. O que eu acho é que apreciação artística é um hábito adquirido. Então, sabe cerveja? Que é um negócio que muita gente quando está ali na adolescência, imagina, dá um gole de cerveja para uma criança, ela não vai entender por que tem tanto adulto que gosta de cerveja. Na adolescência, quando é uma coisa social, a pessoa começa meio que a se forçar a tomar cerveja, porque, né, e eu estou falando de forma geral, gente, não estou falando que foi assim com você, mas porque, né, tem uma pressão social, né, é legal você beber socialmente e tal, e dar um barato e tal. Com o tempo, você tomando cerveja, tomando cerveja, tomando cerveja, você começa a apreciar, a ter gosto, a gostar o seu paladar, começa a apreciar a cerveja. E a arte é a mesma coisa, né, a arte, ela, você precisa de hábito. Então, é impossível você se impactar com uma exibição de arte moderna, ou de arte contemporânea, ou de arte abstrata, se você não está acostumado a consumir esse tipo de arte. É engraçado que teve aquela época, por exemplo, né, da polêmica do museu lá, a polêmica do Santander, e na mesma época saiu uma pesquisa de que 75% dos brasileiros nunca pisaram em um museu na vida. Então, são essas pessoas que nunca pisaram em um museu que estavam escandalizadas, querendo julgar o que pode ser arte e o que não pode, sendo que arte é hábito. Quanto mais você consome, quanto mais você aprecia, quanto mais você tem exposição àquele tipo de arte, aquela movimentação artística, aquele tipo de artista específico, mais você consegue estabelecer senso crítico, mais você consegue apreciar, mais você consegue se situar. Então, com filmes clássicos é a mesma coisa. Eu acho que tem muita gente que vê pouco filme clássico. Quase ninguém vê filme clássico hoje em dia. Então, quando você vê um, você só vê os filmes que estão sendo lançados, né, semanalmente, ou os filmes mais atuais, né, de 2000 pra cá, sei lá, 2010 pra cá, e aí você decide ver Cidadão Kane, ou você decide ver 2001, Monticeia no Espaço, ou você decide ver, sei lá, O Terceiro Homem, ou você decide ver Aurora, que é o filme que iniciou esse canal, né, o meu primeiro vídeo explicando por que a Aurora é uma obra-prima, você provavelmente não vai entender por que o filme é considerado um filme tão bom, e mesmo que você entenda, o filme não vai te impactar, porque você tá com aquele desconforto, você tá com aquele estranhamento, com aquela rejeição natural do preto e branco, dos figurinos diferentes, do tipo de trilha diferente, do tipo de interpretação diferente, do tipo de direção diferente, dos temas que são contextualizados ao momento histórico em que o filme foi feito, então você não vai conseguir realmente entender por que que as pessoas amam tanto, ou mesmo se envolver principalmente com o filme. E o meu quinto ponto tem mais a ver com algo que a gente tá vivendo muito no momento, que é o hype é uma merda. Então hoje em dia a gente tá numa época que você é obrigado a gostar de um filme ou não gostar de outro filme. E você não pode expressar, as redes sociais viraram um mecanismo de opressão mesmo, de gritaria, de xingamento, de hostilidade. Se você ousa não gostar do que outras pessoas gostam, as pessoas não querem saber por que, as pessoas querem ofender você. Então dois exemplos muito nítidos que aconteceram comigo ontem, de ontem pra hoje, um deles é o fato de eu não ter gostado de Vingadores Guerra Infinita, né. Então primeiro, as pessoas que vêm falar comigo pessoalmente, mesmo as pessoas que me respeitam, meus alunos, a primeira coisa é a pessoa tipo, como assim? Não acredito. Eu acho que racionalmente a pergunta ideal seria, por que que você não gostou? Assim como eu acho que eu quero saber por que que as pessoas gostaram. Mas nas redes sociais esse ódio se potencializa. Então ontem mesmo, né, eu coloquei lá no Letterboxx, que inclusive tem no começo desse vídeo o meu perfil pra vocês me seguirem, a rede social pra você postar os filmes que você vê e tudo mais, e esse vídeo não é, claro, patrocinado, só tô citando porque é um serviço que eu uso. É claro que tem um espaço ali pra reviews, que muita gente usa pra uma sacadinha, né, pra um trocadilho, pra um comentáriozinho rápido, pra uma frasezinha rápida. E é claro, eu faço vídeos aqui, longos, eu escrevo críticas no blog. Se você quiser uma abordagem mais profunda, dos meus motivos pra gostar ou não do filme, vai pra esses lugares. Mas aí eu fiz uma brincadeira lá, e eu vou colocar aqui na tela, eu coloquei... A huge pile of shit. Né, uma pilha de merda. Detestei o filme, eu acho um filme terrível. E aí, eu falar que o Vingadores é uma pilha de merda, é um comentário ofensivo? É claro que não, porque os Vingadores é um filme, é um produto. Só que a primeira resposta que eu recebi, de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, é ou seja, você é uma pilha de merda. O cara não me conhece, o cara não sabe que tipo de pessoa eu sou no meu âmbito pessoal, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom namorado, se eu sou um bom amigo, se eu sou um bom irmão. A pessoa não sabe, nunca leu provavelmente nada que eu escrevi, pra ver se eu sou, eu posso ser uma merda de um crítico, mas a pessoa, ou de um escritor ruim, mas a pessoa nunca leu o que eu escrevi. Só que se eu acho os Vingadores uma merda, então eu sou uma merda. E outro exemplo foi, recentemente, o lançamento do This Is America, que é o clipe da música do Childish Gambino, e eu comentei no Twitter, se você for fazer um artigo, se você for fazer uma crítica do clipe, você tem que analisar e dar nome aos bois. Quem criou a estética, quem pensou ali, quem é o responsável pela narrativa, de novo, usar os mesmos termos, pela gramática do clipe, é o diretor do clipe. Não é o Childish Gambino, e obviamente não é o Danny Glover. E só por eu comentar isso, já veio um moleque lá, já veio um perfil que me seguia lá, me xingando de burro, é rindo da minha cara. Ou seja, eu acho que também tem uma questão de, hoje em dia, você ser obrigado a gostar das coisas que as pessoas gostam. Então não se sinta pressionado a gostar de Cidadão Kenia, a gostar de 2001, a gostar de, seja lá qual for o filme, porque todo mundo te pressiona a gostar. Eu acho que todo mundo tem a sua experiência pessoal, todo mundo tem a sua bagagem cultural, todo mundo tem o seu nível de exposição, a arte, em todas as suas manifestações, e cada um busca se aprofundar, ter mais experiência, apurar o gosto, como que é. Espero ter respondido a pergunta, espero ter proporcionado, ter dado alimento, ter dado coisa para vocês discutirem. E eu quero que vocês venham aqui dizer o que vocês acham sobre todos os assuntos que eu abordei aqui, e também sobre o que vocês acham de ter mais vídeos desse tipo, nesse formato, aqui no canal. Se inscreve também, se você ainda não está inscrito, manda para os seus amigos esse vídeo, usa as redes sociais para fazer isso, para trazer mais gente, para discutir arte de uma maneira racional, e não através de xingamentos e de ataques baratos. Curte esse vídeo aqui, clica ali em cima no sininho para receber as notificações, e é isso. E aí